Águas Tranquilas, História e Tradição, a mistura perfeita para o próximo destino. A atração de hoje é Santo Antônio de Lisboa em Florianópolis, lugar que preserva as tradições da colonização açoriana e foi decisiva para o desenvolvimento da Desterro do século XVIII. A somente 15 quilômetros do centro, o distrito encanta pela famosa gastronomia e heranças culturais. Esse prédio hospedou o imperador Dom Pedro II durante a sua visita em 1845. E para recebê-lo, foi construída a primeira rua calçada em toda a Ilha do Desterro. Esse pequeno trecho de 50 metros de pedra, areia, calcário e óleo de baleia foi a principal atração da cidade na época. Sobraram poucas construções do período colonial. Os raros casarões presentes trazem a influência da arquitetura açoriana e estão mais concentrados nessa área em torno da praça, que costuma ter uma feirinha de artesanato aos finais de semana. Temos cafeterias, restaurantes e lojas de artesanato no entorno. Mais ao fundo, a igreja. A tradição católica está muito presente na cultura, costumes e lendas locais. A pequena praia, de águas calmas e claras, infelizmente é imprópria ao banho em boa parte do ano. Uma pena, porque o pôr do sol daqui é maravilhoso. Santo Antônio, Cacupé e o Sambaqui, fazem parte da chamada Rota Gastronômica do Sol Poente, cuja especialidade são os frutos do mar e as ostras cultivadas no local, oferecidas nos diversos restaurantes espalhados pelo caminho. No carnaval, essas estreitas ruas se enchem de foliões em vários blocos de rua, já tradicionais por aqui. A festa religiosa mais tradicional do lugar é a do Divino Espírito Santo, comemorada desde o ano de 1754. Além, é claro, da festa de Santo Antônio, com o tradicional bolo para quem quer casar. Música 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 E essas foram as dicas de hoje. No próximo episódio, conheceremos o Sambaqui. É isso aí, um grande abraço e até breve! Música